Marginal do Rio Cheiroso Parou o transporte, hein? Você tá doido? Marginal do Rio Cheiroso é o palco, hein? Você tá doido? É trânsito demais Até que tá andando Marginal do Rio Cheiroso Trânsito nosso de cada dia Você tá doido? Marginal do Rio Cheiroso 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 São Paulo rega nada, mas São Paulo é bonito né, olha as torres da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E para de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá